Música Carla Oliveira é licenciada em farmácia e depois de ter trabalhado na área durante 13 anos decidiu que o seu amor pela pastelaria, que já vinha desde muito nova, prevalecia e há dois anos que se dedica inteiramente a ela. Mas porquê haveria alguém de trocar uma vida segura por um sonho? Por paixão, porque chega uma altura em que acho que a pessoa conclui que deve fazer o que gosta e não propriamente está num emprego em que sente que está ali a cumprir o horário, mas não está realmente realizada. Então, pronto, vim fazer o que gosto. Abriu um negócio de família e começou a fazer encomendas para eventos e a vender utensílios de pastelaria na sua loja. Mas é com workshops que vai conquistando pessoas de várias regiões do país que viajam até lá só para adquirir um pouco da sua sabedoria culinária. Workshops de muitas coisas, de bolos, de outro tipo de doçaria, pastelaria tradicional portuguesa, decoração de bolos também, em pasta de açúcar, flores de açúcar, pronto, vai... Os nossos cursos tocam um bocadinho todas as áreas da pastelaria e do que é que dizem. Este foi um workshop de macarrons, um doce típico de Itália e França que assusta os amantes da pastelaria pela sua difícil e delicada confeção. A mesa ficou rodeada de curiosidade e interesse e as formandas contaram-nos o que as levou a querer saber mais sobre este doce. Porque experimentei onde doçaria com a Carla e adorei e com ela é tudo tão fácil que eu achei que realmente que ia conseguir fazer macarrons em casa. Apesar de gostar de comer também, como faço decorações de bolos, queria me aperfeiçoar nos macarrons. Porque não queria arriscar a fazer em casa sem ver primeiro fazer. Para além de ler imensos blogs, gostava de ver ao vivo como é que se faz. Para dar a primeira dentada não é preciso pensar duas vezes. Mas será-se então fácil fazer a primeira fornada? As opiniões divergiram, mas no fim todas se deliciaram. Não vejo assim muitas dificuldades. É não ser mesmo a paciência para estar à espera os 10 minutos para fazer o tempo que é necessário para a confeção dos macarrons. Não é a primeira vez, mas as tentativas não foram tão boas. É assim, quando é feito por ela é tudo tão fácil. A prática depois é chegar a casa e fazer. É disponibilizar-nos para fazer em casa. Porque eu acho que o problema é esse. É como ela disse, naturalmente o preâmbulo foi assim um bocadinho mais complicado. Realmente são coisas que, por exemplo, eu não fazia a mínima ideia. Realmente acaba por ser uma ajuda para podermos chegar ao objetivo final, que é fazer os macarrons em casa, acho eu. Carla admite ser este o seu doce favorito para confeccionar. Chama-lhe desafiante, mas afirma que o truque é sermos criativos. A imaginação é um bocadinho o limite, não é? A base do macarrão deve ser sempre a mesma, mas depois no recheio podemos usar aquilo que a imaginação nos ditar. E se o deixamos com água na boca, podem experimentar os próximos workshops da Tarte de Limão. Há quem garanta que irá valer a pena. Depois de ter provado os outros bolos da Carla, garanto-vos que ninguém se vai arrepender. e depois de ter provado os outros bolos da Tarte de Limão. E depois de ter provado os outros bolos da Tarte de Limão. E depois de ter provado os outros bolos da Tarte de Limão.